Realmente existe muita expectativa nessa conferência porque é a quinta e tem ainda a pendência que vem da segunda, como por exemplo a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que de alguma maneira vai permitir ter um controle social e um planejamento participativo de verdade, porque hoje ainda, especialmente nas grandes cidades, o poder econômico é quem define as linhas mestras das intervenções urbanas e nós como arquitetos achamos que o Estatuto da Cidade é fundamental quando define a participação através dos planos de desenvolvimento urbano participativo e o controle social exercido pelos conselhos municipais como fundamentais para ter realmente um real desenvolvimento urbano que seja direcionado para todo, para o conjunto da sociedade. E esta conferência realmente é uma conferência que nesse sentido, para que isso se concretize, é importante que a maior quantidade de municípios participem, que levem propostas, que dessa maneira o Conselho Nacional das Cidades vai ficar consolidado e poder conseguir aquelas coisas que está pleiteando há muito tempo, mas que até esse momento não tem conseguido, que é realmente que o Conselho seja deliberativo, não simplesmente como hoje é recomendativo. Quinta Conferência Nacional das Cidades, participe da etapa estadual. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferência. e aí e aí